Os jogos finais aconteceram no ginásio Oscar Pereira. Você acompanha aí o jogo entre Marista e Santa Terezinha, que precisava vencer para chegar ao título. Porém, as meninas do Marista souberam suportar a pressão adversária para chegar à vitória por 17 a 11 e conquistar a medalha de ouro do Grupo 4 para atletas com 13 e 14 anos de idade. É um trabalho já de alguns anos que a gente vem fazendo, onde começou a aparecer os resultados. Desde o ano passado já começou a aparecer alguns resultados. E justamente essa equipe que ganhou agora no Grupo 4, ela é uma equipe que vem rendendo já há alguns anos, desde o Mini Handebol, o Grupo 3 e o Grupo 4, agora que elas estão estourando. Tanto é que não é por acaso que elas são representantes de Ponta Grossa nos jogos escolares, que vão participar na semana que vem na fase macro-regional. A exemplo de outros profissionais, você é mais um que trabalha em duas escolas. Ao mesmo tempo, o Colégio CEPAM vai muito bem no Handebol masculino, dando o seu recado aqui no GEM também. Sim, o Colégio CEPAM também é o mesmo trabalho, porque é eu que estou trabalhando, que nem eu falo para elas. O trabalho é o mesmo. Eu falei, aí vai depender do interesse e do comprometimento de cada um para ter o resultado. Que nem essas meninas que acabaram de jogar agora, que são ensino médio, elas iniciaram muito tarde. A gente está com um grupinho legal no Mini Handebol e no Grupo 3, que hoje até elas ficaram entre as quatro melhores, dentro de 12 escolas, e jogaram muito bem, cresceram durante a competição, e com certeza vai render bons frutos daqui a alguns anos. Como é que foi o Handebol masculino do CEPAM dentro do GEM? Dentro do GEM, eu acredito que foi bom, porque eles conseguiram estar sempre entre as três escolas, entre os três lugares, em todos os grupos. Que nem no Grupo 2, a gente foi vice-campeão, no Grupo 3 acabou sendo campeão hoje de manhã, no Grupo 4 foi vice-campeão, e no Grupo 5 vai acabar ficando em terceiro lugar. Então, acabamos conseguindo premiações de todos. Lógico, tem que melhorar sempre, a gente sempre trabalha para melhorar, mas assim, num parâmetro geral, foi uma boa apresentação no Handebol masculino. Você é o técnico da seleção do Ponta Grossa, do Handebol feminino. Como é que você vê o crescimento e o surgimento de novas atletas? Bom, a gente está tendo muita dificuldade para achar novas atletas. Por quê? Porque o Handebol está concentrado nas escolas particulares. E, no caso, tem três, quatro escolas que trabalham com o Handebol. Que nem no caso, duas delas sou eu que trabalho. E tem outras duas que os outros professores trabalham. Então, fica muito difícil surgir novas atletas. Às vezes, eu não quero recorrer para buscar atleta fora, eu queria formar atleta, mas isso só vai acontecer a partir do momento que ter um trabalho em outros polos, escolas estaduais, escolas municipais, que, inclusive, no Mini Handebol, aconteceu um trabalho em escolas municipais, tanto é que, no feminino, uma escola municipal acabou sendo campeão. Só que o problema das escolas municipais é o seguinte, elas jogam Mini Handebol e acabam saindo dessa escola e o trabalho fica por aí. Esse que é o problema. A Job é uma empresa de recursos humanos que trabalha com recrutamento e seleção de profissionais e terceirização de serviços. Colocação ou recolocação no mercado de trabalho, cadastre seu currículo gratuitamente no site www.rhjob.com.br ou compareça na empresa. Você empresário que precisar contratar um colaborador em caráter temporário ou terceirizar uma atividade da sua empresa, faça um contato conosco através do telefone 3028-8975. Job, única empresa genuinamente pontagrossense no seu segmento.